O que acontece? O que acontece? Vou! 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 Pô! Vou! Pô! A água ou aguazinha? Ficado! Vou dizendo nesses papos, é muita ideia, o verso elaborado, ele vai vir doido pra ir, mas se tá crescendo, bate o botafega que vai se quebrar. Sabe porquê? Por aniquilo, ele baixou o nível, pra comentar sobre o extantivo. Vou dizendo pra tu, eu sou sujeito homem, cala a boca, me respeita, que eu sou cria do teu nome. Aqui, no epiceto, tu não era nem do tempo quando tava vivo o gênio. Vai pegar o barpas que conseguiu a期ira, te brincar para o tema de baixo, te deram o açara. Jogunar coisa tá ali a 2020 pra manipular né. É o que isso aparece. Ficou a atipa para alguém né. Me sentou ele pra um when, respira. Vê pra um ondé cara! Nossa senhora do ou na pena isso bua é um time. E assim quando o rato ele fez fraco, o primeiro foi mais engraçado Porque tu ficou gritando todo emocionado Tu ganhou de mim, ganhando sua vaga pro estadual Eu fiquei de 2 a 0 e fui lá pro nacional Aí, vamo ver, meu compromisso, mas fala de nacional Se é o primeiro que falou isso, tu és o tempo de gênio Vamo gostar, mas se eu não chegasse aqui, nós nunca que ia chegar lá Vamo pensar na função, vamo pensar na evolução Eu sou potente, foi muito engraçado, tu rimando no versado Se emocionou tanto, que ali caiu até um beite Vamo votar no vip, é só convite, pra te tirar na gastação Porque sem condição, você não passa emoção Você disse que eu voo igual balão da equipe, rota-te Mas quando eu voei, foi de avião Então, você concorda, tu é uma desgraça, não tem nem graça Aí tá todo emocionado, eu nem preciso falar de nacional contigo Se eu puxar um assunto sério assim, tu vai sair todo errado O que você acha 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 que Ele quer que eu fale de nacional Então, geral, vamos ter convicção A gente vai falar do nacional Se você pula nacional, você dá chance Por favor, levante a mão Agora que mais de 10 e não conseguiu Queria ver o resultado Desculpa, Saga, mas você é uma praga Acha que você rima muito, mas é pouco E ainda fica emocionado Emocionado de novo, tua rima tá repetida Do que? O estilo da Globo Se você seguir rindo Volte para a vinição, põe na tela É só clim, clim Eu sou aqui contigo Eu faço velho, sou completo e pistalheiro É zero de suporte, tu rima, se até é mal Eu rimo bem a Saga, tu rima de outro jeito Mano, tu não é meu amigo Eu tô rimando mal que eu quero parecer contigo Tu não tem potencial de fazer improviso Eu acho até interessante Emoção, não preciso disso Emoção precisa disso, meu chegado Se não fosse emoção, não existia Roberto Carlos Mas com sações, cantando, cê pega Tu são tantas emoções Roberto Carlos não tem perna E a Saga não tem rima É um autocentro, só que diferente de tu Ele só tem um defeito Ele não tem defeito, ele tem qualidade A deficiência nunca muda a sua capacidade A batalha me encurdeu, eu sou cristalheiro As minhas qualidades superam meus defeitos Sacação, 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 sacação Eu não falei da deficiência Eu fui iniciativo Eu falei foi do defeito dele ser repetitivo Então, nessa função no conjunto Eu não falei da deficiência Foi você que citou assunto Eu citei assunto não Você falou da minha aparência E agora você pagou a penitência Sabe por quê? Eu sou aqueiro na sagacidade E você falhou com essa cidade Eu sou aqueiro na sagacidade